O livro de João, capítulo 11, versículo 38, amém? Olha o que diz aí. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que tivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desataio e deixe-o ir. Amém? Eu estava meditando e tudo o que a gente vai fazer na nossa vida tem um processo. Você vai cozinhar, você tem que ter algumas coisas que tem que pôr primeiro. Então, para tudo tem uma ordem. Você vai tomar um banho, por exemplo, tem um processo. Uns começam pelos pés, outros começam, mas cada um, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E quando eu estava olhando para essa mensagem, eu percebi que nesse texto, não quer dizer que é só isso, não quero aqui dizer que estou esgotando o estudo, o assunto, mas eu entendi aqui que para alguns milagres acontecendo na nossa vida, existe três coisas que eu identifiquei aqui. Pode ter muito mais, mas vai ter que passar por essas três. A primeira coisa que eu identifiquei é que Jesus tinha perdido um amigo, o amigo dele tinha morrido, Lázaro. E ele estava distante e ele não veio porque ele não queria que fosse simplesmente uma cura, mas que fosse um milagre que ficasse registrado daquilo que ele é capaz de fazer na minha e na sua vida também. E ele foi levado ao túmulo onde Jesus estava. O amigo estava. E ali o túmulo estava fechado, era uma gruta, era um buraco, e foi rolada uma pedra na frente. E essa pedra foi colocada pelos homens. E eu identifiquei que o problema que eles estavam vivendo era um problema impossível para os homens, mais possível para Deus. E talvez nesta noite você está falando assim, pastor, olha eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, as minhas forças já estão indo embora e eu estou ficando sem fé. Eu quero dizer para você que aonde você não consegue ir, a mão de Deus vai. E eu acredito que nesta noite se ele trouxe você aqui, é porque tem alguma coisa que Deus vai resolver na tua vida, pode ter certeza em nome de Jesus. Amém? Então qual era o problema deles? Um morto há quatro dias, e eu como já fui coveiro, quatro dias meu irmão, está terrível já. O corpo já inchou, rasgou, está vazando tudo, o mau cheiro já tomou conta. Tanto é que foi dito, não, não faz isso não, já faz quatro dias, ele está cheirando mal. E às vezes nós dizemos assim também dos nossos problemas, olhamos para isso e falamos assim, eu abandonei, não tem mais jeito, já está cheirando mal, talvez não usamos essas palavras, mas a falta de esperança está a esse ponto, de dizer que está cheirando mal, não mexe com isso, melhor deixar para lá. Ah, eu quero dizer para você que o nosso Deus não é um Deus que deixa para lá, é um Deus que põe tudo resolvido, Ele cura, faz milagre, o que nós precisarmos. E para entendermos isso, Jesus todo o tempo que Ele andou pela terra, Ele sempre curou e fez milagres. Deu comida para quem precisava, multiplicou, além de multiplicar pães e peixes, Ele multiplicou também os cestos. Nosso Deus é assim. E o primeiro ponto que nós identificamos é que existia uma coisa ali que era impossível para os homens, Ele estava desenganado pelos homens, não tinha mais jeito. Mas para que a situação se resolvesse, teve um primeiro passo. Aquela pedra que foi colocada pelos homens, agora ela precisava ser tirada por quem? Pelos homens. A palavra de Deus ministrou no meu coração que para um milagre acontecer na nossa vida, tem que haver esforço. Tem que haver ali dedicação, tem que haver ali o desejo. E quando eles foram empurrar aquela pedra, eles não estavam usando o poder de Deus, mas estavam dando aquilo que Deus tinha dado. É a força de vontade, é o esforço físico. Eles estavam ali se dedicando, eles não olharam para a pedra e falaram, essa pedra é difícil de tirar. Não, vamos tirar. Se isso aconteceu, está na minha força, eu vou empurrar. Eu entendo aqui. Para que aconteça um milagre na nossa vida, precisa ter esforço do homem, esforço físico. Algo que, de repente, uma chuva pode nos assustar, como aconteceu hoje. Vem uma chuva, ah, não vou na igreja não, por causa disso. Mas nós que queremos de verdade alguma coisa na nossa vida, nós devemos nos esforçar. Porque Deus olha para o esforço. Deus sabe quando nós fazemos por impossibilidade e quando nós fazemos por não querer fazer. O Senhor sabe disso. Primeira coisa, no versículo 39, Ele diz assim. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Irmãos, eu fiquei pensando aqui, será que Deus não poderia tirar essa pedra? Será que Jesus não poderia dar uma ordem? E que Deus ministrou no meu coração que Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. A não ser que eu não tivesse os braços, as pernas, aí Ele rolaria a pedra. Porque um dia Ele também esteve em uma gruta, Ele esteve ali num túmulo, emprestado, que nem dele era. Ele não tinha nenhum túmulo para ser enterrado. E ali naquele lugar, ninguém foi lá para tirar, mas o próprio Deus, na sua unipotência, tirou, rolou a pedra. Mas ali tinha pessoas possibilitadas de tirar. Tirai a pedra, disse-lhe. Aí entra Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já faz quatro dias. Aqui fazia quatro dias, que esta família estava vivendo um problema. Uma separação. Alguém que tinha morrido. E eu pergunto a você, faz quanto tempo que você está vivendo este problema? Há quanto tempo você está vivendo nesta situação e de repente, alguém chega para você como Marta e diz, olha, não tem jeito não. Isso não vai mudar. Eu quero dizer para você que agindo Deus, ninguém vai impedir. Mas às vezes, vozes humanas que não é boca de Deus, muitas vezes acabam tendo mais força do que propriamente a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui nesta noite. Nós passamos a acreditar em um ser humano falho, dependente de tudo aquilo que Deus produz na terra e não valorizamos Deus. Irmãos, eu anotei um negocinho aqui e você já deve ter ouvido isso que eu vou falar para você. Alguém já disse assim, ah, agora é só Deus mesmo. Só por Deus. Quando alguém diz isso, em qual lugar estava Deus no propósito dela? Se é só Deus agora, por que não foi só Deus no começo? Por que Deus não foi o primeiro a eu ir buscar? Por que Deus não foi o primeiro da minha lista? Em vez de agora nessa palavra, só Deus agora. Deus se tornou o último na minha lista. E aí exigimos, Deus, se não é Deus, não faz. Mas como? Nós mesmo colocamos às vezes Deus na última, lutamos com todas as forças. Lembra a mulher de fluxo de sangue? Doze anos, gastou tudo o que tinha. E depois ela foi atrás de Jesus. Será que às vezes a gente não está tendo esse comportamento? Para resolver o nosso problema, a gente busca de todos os lados e deixa Deus no último da lista? Agora é só Deus mesmo, não tem mais jeito. Agora é só Deus. Os médicos às vezes falam isso para nós, irmã, não é para casa. É só com Deus agora. Deus não é o último, Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Marta estava com esse pensamento de dizer que era só... Não. Não, não é Deus, não é o último da sua lista. Deus nessa noite está sendo o primeiro da sua lista. E Ele vai ser o primeiro, porque aquilo que você está apresentando a Deus, eu creio no milagre, eu creio que Ele pode fazer, mudar e transformar tudo o que está deformado. Eu creio nisso. Foi assim que Deus me deu essa palavra e eu trouxe. E tem pessoas aqui que nessa noite, talvez estavam dizendo assim, Ah, é só Deus mesmo agora. A empresa está ruim, você manda de ir embora. Ah, agora é só Deus. Não, Deus tem que ser o primeiro da sua lista. Marta não tinha colocado Jesus. E olha que Jesus comia, dormia na casa dela, e mesmo assim, ela não tinha a fé necessária e acreditar que Jesus poderia dar vida, aonde já não se tinha mais. A palavra de Deus nos diz que precisou esforço humano, dedicação humana. O segundo passo, foi que no versículo 43, olha o que está escrito lá. E tendo dito isto, clamou em outra voz, Lázaro, vem para fora. Isso me faz lembrar no que está escrito em Hebreus 11,1, que a fé é a certeza das coisas que eu não consigo enxergar. Irmãos, deixa eu dizer algo que Deus está ministrando no meu coração agora. Deus não vai agir na mim e na sua vida, do jeito que eu imagino. Porque do jeito que eu imagino, é a forma do homem agir. A forma de Deus agir não é como o homem age, é inexplicável. Deus pede coisas para a gente fazer e fala assim, eu não estou entendendo porque Deus está pedindo isso. É porque Ele é Deus. Eu não estou entendendo porque Deus está fazendo isso. Não vou entender porque Ele não age como homem, porque Ele não é homem, Ele age como Deus. E se Ele age como Deus, eu tenho que acreditar naquilo que Ele está fazendo. Quando Ló foi tirado da terra, porque ia ser destruído aquele lugar com fogo e enxofre. Dois anjos foram lá e falaram assim, olha, pega os seus parentes, pega os noivos, namorada, suas filhas aí. E vamos embora daqui, porque vai destruir tudo isso aqui. E Abraão intercedendo, e Abraão intercedendo, e o anjo lá. Vamos embora, vamos embora. Deus pediu coisas esquisitas. Por quê? Porque Ele poderia primeiro colocar toda a sua mobília, todos os seus bens em cima de um caminhão e tirar de lá. Mas Deus falou assim, olha, não, é vocês. E nós devemos acreditar que Deus não veio na terra em Jesus para morrer por bens. Ele veio por, o maior bem que Jesus veio morrer por Ele, é eu e você. Então não adianta você ficar preocupado, aí eu não tenho condições. Ei, Deus quer fazer, porque Ele é Deus. E Ele precisa achar em mim e você fé para que isso torne realidade. Quando Ele disse assim, sai para fora, vem para fora, Ele está usando de fé. E eu e você também sabemos, é a mesma coisa chegar diante de um túmulo no cemitério, tirar a tampa e gritar para a pessoa que foi enterrada ali há quatro dias. Fulano, sai para fora. Na nossa mente, na nossa limitação, isso é impossível. Mas nós estamos falando de um Deus do impossível. E Ele quer agir na nossa vida. E nesta noite Ele quer falar com você assim, olha, acredita, o que você não pode, eu posso. Você, olha, as irmãs dEle podem falar o que aconteceu com Ele. As irmãs dEle podem levar onde Ele estava, mas não podem fazer com que Ele voltasse à vida. Isso é coisa de Deus. Mas antes que Ele saísse com vida, precisou algumas coisas acontecerem antes. Foi as duas que encontram Jesus, as duas acompanharam Jesus, foram lá, tiraram a pedra. Isso é esforço, isso é dedicação humana. E às vezes não temos coragem de fazer isso. Mas quando Jesus grita para aquele homem que estava ali há quatro dias, fedendo, como diz, cheirando mal. E Ele dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai daí. E nossa, nesta noite a gente tem que dar uma palavra de ordem contra aquilo que eu quero. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas você tem que olhar para essa situação e não fazer cara de coitadinho e misericórdia. Você tem que olhar para Deus e falar assim, eu sou filho de Deus. As pessoas que têm pais que têm autoridade, os pais que são policiais, os pais que são juízes, advogados. Eles se sentem confortáveis, chegam para o pai e falam assim, pai, olha tem fulano mexendo, deixa que eu vou ver com você filho. Deixa que eu vejo isso aí. Nós às vezes nos sentimos protegidos quando alguém que é da nossa família tem autoridade. Nós somos filhos de Deus. Quem está por trás de nós não é um advogado, não é uma polícia, não é um juiz, mas é o dono de tudo. É o Senhor dos senhores, rei dos reis. E às vezes não acreditamos nisso, eu quero te levar a acreditar que você precisa olhar para o seu problema e falar assim, problema. E dá uma ordem. Sai daí. Vai embora. Jesus nos ensinou isso nessa passagem. E talvez alguma coisa, você está, eu estou sentindo que alguém está perguntando assim, mas será que Deus faz mesmo? Eu não sei quem é você, mas você está pensando nisso. Eu já fiz isso tantas vezes. Tem alguém pensando assim aqui hoje, aqui e agora. Eu já fiz isso e nada aconteceu. Você teria coragem de levantar a sua mão que pensou isso agora? Só para glorificar o nome do Senhor. Eu já pedi um monte de vezes, já fiz um monte de vezes. E não aconteceu nada. Nosso Deus, Ele não faz porque a gente fala. Ele não faz porque simplesmente eu estou pedindo. Mas é porque Ele quer ver o Filho feliz. E eu e você somos filhos do Altíssimo. E Deus nessa noite quer fazer isso com você. Quer fazer com que o teu sonho, o teu desejo, a alegria daquela família, era... Lázaro de volta. O que te faria feliz? O mesmo Deus de ontem e de hoje não vai mudar nunca, está aqui. Ele quer fazer isso na mim e na sua vida também. Jesus teve que mostrar para nós que mesmo Ele não vendo, Ele declarou, Lázaro sai para fora. E o interessante disso é que se você for observar, naquela época eles enrolavam as pessoas em uma faixa, mumificavam, passavam um negócio para ficar bem duro lá. Passavam um perfume lá para não cheirar tão forte, como foi feito com Jesus. E de repente Ele dá essa ordem, Lázaro vem para fora e eu fico imaginando como que Lázaro saiu de lá, todo amarrado. Já imaginou ou não? Agora eu fico imaginando as pessoas que não tinham fé ali fora. Porque atrás de Jesus andavam muitos curiosos, vendo o que acontecesse e não ia acontecer. Até para depois, se desse alguma coisa errada, completar. Ih, Jesus, ó, falhou. Ih, pela primeira vez Jesus deu uma bençada ali, não funcionou. Mas com Deus não tem isso, agindo Deus, ninguém impede. E de repente, a hora que eu vi, imagino Ele saindo de dentro da túmula, de dentro do gruta, de dentro do túmulo, pulando assim. A hora que Ele deu um pulo para frente, eu acho que um monte de gente deve ter dado um pulo para trás e saiu gritando. Sabe por quê? Porque quando Deus aparece, Deus começa a agir, Ele assusta as pessoas. Se a gente olhar lá, quando Jesus vem andando por sobre a água. As pessoas gritaram, os apóstolos, os homens que estavam caminhando com Jesus. Vendo Jesus andando por sobre a água, gritaram, é um fantasma. Eu quero dizer para você que o milagre que Deus vai fazer na tua vida, vai assustar algumas pessoas. Vai falar assim, como pode? E Deus não usa a pessoa capacitada, viu? Ele não usa. Todos os homens que foram chamados da Bíblia, ou estavam foragidos, ou estavam presos, ou estavam em alguma coisa, algum problema tinha. Deus não chama ninguém capacitado, mas Ele capacita aquele que escolhe. E eu creio que nessa noite Ele está te dando capacitação. Ele está te dando autoridade. Segundo, o terceiro, quando Ele saiu mumificado, Jesus ali no versículo 44, disse algo para Ele. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então, Jesus ordenou, diz a Taio, tire. Ao mesmo tempo, meu irmão, que a gente percebe que no começo teve que usar esforço, teve que usar fé, sai para fora, vem para fora. Agora usa-se amor, de ir lá com cuidado, e tirar toda aquela faixa que estava em volta. Se nós olharmos para esse texto, a gente vai perceber que o próprio Jesus, dos três passos que nós estamos falando, dos três passos, Jesus fez apenas um. Quem tirou a pedra foi o ser humano, e quem desatou foi o ser humano. Deus só fez com que desse vida. Então eu percebo aqui que tem muito mais de mim para fazer, do que propriamente Deus para realizar. Deus quer fazer, Ele quer realizar, mas Ele precisa encontrar em mim e você esforço, encontrar em mim e você fé, encontrar em mim e você amor, desatar, carinho. Eu vejo aqui como se estivesse trocando de roupa, como se estivesse ali, sabe, tirando a roupa, tirando esse... É algo pessoal, é algo íntimo. É algo que de repente, eu e você precisamos fazer. E quando disse desataio, eu quero dizer para você que, não foi as irmãs que estavam ali, porque uma delas falou assim, está cheirando mal. Eu acredito que não foi da família, as irmãs, que foram lá e empurraram a pedra, o esforço. Mas aqui a gente percebe que, há um esforço de alguém que está junto. Há um esforço de família. E quando eu digo família, eu estou falando, por exemplo, dessa igreja que tem o nome de família cristã. Como igreja e como família, todos nós temos as lutas. Todos nós aqui somos de uma família, família cristã. E por ser uma família cristã, como toda família, existe dificuldade, existe problema. Mas o que é que se faz em uma família? Independente do que acontece, quando precisa, está lá ajudando. Os mais velhos cuidam dos mais novos. Aquele que tem um talento, faz algo que o outro não faz. Família é assim. Família é desse jeito. A igreja é assim. A igreja é uma grande família. Nessa noite, Deus está nos dando um direcionamento. Que você vai ter que sair daqui dessa noite. Acreditando que você, para sair e conquistar aquilo que vai te trazer alegria, você vai precisar se esforçar. Você vai precisar ter fé, acreditar que vai realizar. Você e eu, nós vamos também ter que ter ali amor. Pastor, é essa a mesma ordem? Não. Poderia ter sido ao contrário. Poderia ter sido de qualquer jeito, mas de qualquer jeito nós vamos ter que precisar de esforço. Nós vamos precisar de fé e vamos precisar de amor. Quando ele desatou aqui essas faixas, tirando aqui aquele sistema de mumificação, trouxe uma liberdade e ele voltou à vida. E nessa noite, talvez você esteja no primeiro espaço. Talvez você está falando, ah, eu preciso me esforçar mais. Talvez você esteja no segundo, dizendo assim, eu preciso exercitar mais a minha fé. Ou você também está no terceiro, e dizendo assim, é, tem algumas coisas que eu preciso tirar, porque tem alguma coisa que está me prendendo, está me amarrando. Eu preciso me libertar disso. Irmãos, existe bênção e milagre. Bênção é aquilo que eu consigo numa força em conjunto com Deus. Isso é sinais. Quando uma bênção acontece, você vem e conta assim, pastor, aconteceu uma bênção comigo. Hoje mesmo ouvi, pastor, entregaram um carro aqui em casa. Olha só o que eu vou falar para você. Entregaram um carro aqui em casa, e o porta-mala, o carro estava cheio de mercadoria do supermercado. A bênção foi para o completo. Mas para que esse carro chegasse lá, teve que ter alguma coisa acontecendo. Isso então, é bênção. É o esforço da pessoa, mais o agir de Deus. Bênção. E agora nós temos aqui nesta noite, também falando sobre milagres. E o que é milagre? Milagre é aquilo que se faz, somente pela mão de Deus, porque o homem não consegue fazer. O homem poderia tirar o homem, Lázaro, lá de dentro, dar vida para ele de novo? Não, tem coisas que nós não vamos conseguir fazer, mas aquilo que podemos, temos que fazer. E às vezes eu entendo, e Deus ministra no meu coração para te dizer. Alguns milagres não acontecem na nossa vida, porque nós fugimos de uma dessas duas etapas que é o direito de nós fazermos. Às vezes não nos esforçamos, e às vezes não agimos com amor. Porque aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus, o seu Deus pode fazer. Nesta noite, eu encerro aqui, dizendo para você que, para tudo existe um processo. Se você for plantar uma semente, existe um processo. Primeiro eu tenho que preparar a terra, põe a semente. Até ela dar fruto, que é o que eu espero de uma semente, ela existe um tempo, existe um processo. Mas dentro desse processo, eu preciso usar de esforço, usar de fé e também de amor. Até as plantas, né? Eu vejo algumas pessoas dando testemunhos, que as plantas, quando você conversa com elas, parece que elas ficam mais bonitas. Até as plantas. Eu não tenho planta, eu não converso com nenhuma. Mas, tem gente que diz isso. Então tem que existir amor em tudo que se faz. Para que as coisas aconteçam. O que lhe falta? Você tem se esforçado? Você tem se esforçado para alcançar aquilo que você quer? Você tem dedicado com fé? Pastor, como que eu faço para ter fé? A Bíblia nos diz, a Bíblia nos ensina, que a fé, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Não vem de outro meio. Não vem de outro jeito. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu me encho de fé. Se eu não ouço a palavra de Deus, eu posso ser um bule. Pouca fé. Eu preciso me encher de fé. E o que me dá fé, o que me dá autoridade para falar o que Jesus falou, vem para fora, é a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus. E por último, dos processos, é a continuidade do amor. Porque quando fala de amor, Deus é amor. Então, em tudo que eu pratico amor, Deus está presente. E Jesus fez com que esse milagre acontecesse por causa do amor dEle. O amor dEle pela família. Porque quem estava ali eram os três irmãos, um morto e as duas irmãs, Marta e Maria viva. A família foi restaurada. Aquilo que tinha se perdido, foi trazido de volta. E o Deus nessa noite quer fazer isso com você. Amém? Queria que você ficasse de pé um pouquinho, por favor. Tchau. Tchau. E aí